Aqui na represa de Capim Branco, o Demai capta água que será tratada e levada até a sua casa. Mas para não faltar água aqui, o Demai volta lá onde começa o rio para proteger as nascentes e as matas ciliares dos rios que abastecem Uberlândia. É o programa Buriti, que ficou em segundo lugar em um prêmio nacional de sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Um reconhecimento a quem já plantou mais de meio milhão de árvores nativas e recuperou uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. Isso é que é Gol de Placa. Demai 55 anos. Fazer mais, fazer bem.